Bom dia, meu nome é Flávia Thaís de Genaro, eu sou assessora jurídica da TV Indaiatuba. Estou aqui para prestar alguns esclarecimentos a respeito sobre licença maternidade. A licença maternidade é um período que a empregada gestante tem para poder amamentar o filho e ter os primeiros cuidados com o menor. No entanto, a licença maternidade, em caso de atestado médico, ela pode ser concedida em data anterior ao nascimento do filho. Porém, o que é comum a mulher empregada solicitar isso junto à empresa, atualmente com a reforma trabalhista é necessário que a gestante notifique a empresa de que ela está grávida. Para que ela possa usufruir todos os benefícios, tanto da licença maternidade, como para estar adquirindo estabilidade em virtude do seu estado gravídico. Na hipótese de adoção, a mãe tem que apresentar o termo de adoção para a empresa, ou uma cópia da decisão judicial que concedeu a adoção a ela, para poder usufruir do direito da licença maternidade. O pai da criança tem direito à licença maternidade na hipótese de óbito da genitora. Se a mulher da criança falece, ele tem o direito de usufruir do período que ela teria direito, como empregada gestante. Durante a licença maternidade, a gestante recebe o salário, o salário normalmente, como se ela estivesse trabalhando. Porém, esse salário é pago pelo NSS. Na verdade, o que ocorre é o seguinte, a empresa vai pagar a gestante e vai fazer uma dedução na GPS dela, deduzindo todos os valores pagos. A licença maternidade é um benefício previdenciário. Quem deve pagar o salário maternidade é o NSS. Para receber diretamente do NSS, se a pessoa estiver desempregada, ela pode estar fazendo o requerimento diretamente na agência do NSS, só que ela tem que ter, no mínimo, 10 contribuições pagas. Sobre a estabilidade, a fim de proteger a mulher contra a dispensa arbitrária, A CLT dispõe que ela tem estabilidade desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto, após seu parto. Depois que terminar a licença maternidade, se o médico dá um atestado de que ela vai precisar de 15 dias a mais depois da licença, vai ter que ter atestado o médico com o CID, especificando que é necessidade para o recém-nascido. Daí ela tem o direito de permanecer mais duas semanas em casa para fins de amamentação, mas depende do médico. O marido tem o direito de 5 dias de licença paternidade, se caso, após o nascimento do filho. Esse foi o assunto da semana, licença maternidade. Se ficou alguma dúvida, vocês mandam e-mail para o endereço eletrônico que está passando abaixo da tela. Semana que vem eu volto com outro assunto. Eu sou Flávia Thaís de Genaro, assessora jurídica da TV Indaiatuba.